Oremos, Senhor Jesus Cristo, que no admirável sacramento da Eucaristia deixasse-nos o memorial da Tua Páscoa. Faz que adoremos com fé viva o santo mistério do Teu corpo e do Teu sangue, para sentir sempre em nós os benefícios da redenção. Do que viveis e reis dos séculos dos séculos. Amém. O Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria, nella forma stabilita dalla Chiesa, a tutti coloro che in questo momento ricevono la benedizione eucaristica, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi anche solo spiritualmente con il desiderio al presente rito di benedizione. Santo Padre dará então uma benção agora, urbi etiorbi, com o Santíssimo Sacramento. Continua a chover ainda em Roma, Santo Padre então se prepara agora para nos abençoar, o mundo inteiro, com o Santíssimo Sacramento. Vamos nos unir a esse momento tão especial, tão forte. vamos receber essa benção. amém. 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 Diz-se no sacramento. Urbetilante. Para Roma, Paulo, Cícero. É o disco e é o mundo inteiro.